Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Duro bom dia na rua, Weste da minha sentença jovem. Denk-e-kão-de-homem, Ja, na hora de falar de Udés, Norte-e-kão-de-dromen, Vão-de-te em Paris, Ja, por lá de lá dexão, Ja, só de verão cá, Mas eu não sei, Porque eu estou aqui e ele, Mas eu estou aqui, Talvez eu voltar, Já, eu vou lá na rua, E então eu não sei o que as palavras, Sim, mas tudo bem? Sim, mas tudo bem, E aí, Mãe, Fantastas, Cacique, 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.